Olá, sextos anos! Vamos agora à correção das páginas 23 a 27. Então, décimo segundo quesito, a sequência das letras ficou C. Então, a primeira frase, aliás, a frase da letra C, no primeiro parênteses ali, a letra B, expressa uma possibilidade de que uma ação possa acontecer, ou seja, uma ação provável, lá no futuro, ou seja, lá na frente. A letra B, é necessário que Frida fique sozinha para se expirar, expressa desejo ou pode expressar uma suposição sobre uma ação do agora ou de uma ação que vai acontecer. Então, ela pode trabalhar dentro desses dois tempos. E a da letra A, expressa a possibilidade também, ou desejo, sobre uma ação. Ela pode ser passada, pode ser presente ou pode ser futura. Trabalha dentro dos três tempos verbais. Eu vou lá para frente, para o próximo quesito. Perdão, passou direto. O décimo terceiro, então, as duas frases aqui. Aqui, a primeira, expressa um pedido. Ou, pode também até soar como uma ordem. E o segundo, uma recomendação. Aqui também pode ser até um conselho. No primeiro quesito, então, ficou a sequência, né? No trecho. Queria ficar sozinha para buscar inspiração. Ele está dizendo que esse verbo está no pretérito imperfeito. Porque se trata de uma possibilidade. Na verdade, ele não está no imperfeito, no pretérito imperfeito do subjuntivo. Ele está no condicional. Ok? O segundo, não foi a mãe de Frida Kahlo, que ensinou ela a fotografar. Na verdade, quem a ensinou foi o pai. O terceiro, a carreira de Frida Kahlo. Ela escolheu por um acidente. E na biografia dela, não fala isso. Aliás, né? Todas as biografias não falam isso. É quem ela mesma escolheu. A próxima também é falsa. Porque a frase está dizendo. Quando eu pinto a minha própria realidade, o verbo destacado está no futuro do presente. Na verdade, não está no futuro do presente. Está no... Aliás, não existe futuro do presente, tá? Ela está no presente de indicativo. A segunda é verdadeira, porque o trecho jamais teve importância. O teve está realmente conjugado no pretérito perfeito do indicativo. E o último é verdadeiro, porque a Agatha escrevia romances policiais desde quando era criança, desde sua infância. O segundo quesito, então, a alternativa correta é a letra C, tá? Deixa eu ver aqui. Letra C. Os aspectos biográficos influenciaram nas obras que ela criara, que ela criaria. Os aspectos biográficos quer dizer que a trajetória da vida dela a inspirou nas obras. Por quê? Vocês lembram lá da biografia dela? Ela sofreu um acidente muito grave, onde ela ficou muito tempo acamada com uma espécie de gaiola no seu corpo. E aí, ela não tinha o que fazer, ela não podia se mexer. E a mãe colocou um espelho acima da cama, para ela poder ficar vendo, enfim, poder se ajeitar ali. E aí, a partir desse espelho, ela começou a pintar seus autorretratos, tá? Então, a letra B não poderia ser, porque os aspectos da vida dela influenciaram na escolha dela ser pintora. A letra A. A Frida teve uma vida tranquila. Ela não teve uma vida tranquila. Ela passou por esse processo do acidente. Isso a deixou estéreo. O marido dela a traiu. E com a própria irmã, enfim, todos esses fatores interferiram, né? Ela não teve uma vida tranquila. E a letra D não poderia ser, porque Frida Kahlo se curou da doença. Pintando, não. Ela não se curou da doença. Aliás, não foi uma doença. Ela sofreu um acidente. E esse acidente a deixou com sequelas. O terceiro. Então, sobre o interesse de Agatha pelo jardim, assinalar a alternativa correta. Então, ela subia, a letra A, tá? Ela subia na árvore para ver tudo o que acontecia fora da casa dela. Então, o quarto quesito é pessoal, né? Em que situações você consultaria a biografia? Por exemplo, como sugestão de resposta, se fosse fazer um trabalho da vida dela. Se a pessoa tiver interesse em saber como for o proceder da vida dela. Se fosse fazer uma pesquisa, se fosse escrever um artigo para um jornal, falando sobre a carreira dela. O quinto quesito, então, na tabela, né? Era para colocar o tempo na primeira coluna e o modo, ok? Não existe tempo passado, presente e futuro quando se trata de hiperativo. Por isso, não tem aqui, tá? Então, os pais de Frida tiveram, tiveram estar no pretérito perfeito e o modo do pretérito indicativo. Fique, está no presente, tempo presente, no modo subjuntivo. Lembra que eu disse que geralmente o subjuntivo vem acompanhado, ó? É, aqui ó, é preciso que Frida fique, é preciso, é necessário, enfim. Frida agora, é, perdão. É, Agatha queria, queria é pretérito e perfeito do modo indicativo. Terceiro, Frida agora seria uma artista, é futuro, pretérito, mas do modo indicativo. Ou, esse aqui, pode ser chamado de condicional também, tá? Condicional simples. Crie, Agatha. Como eu disse, o hiperativo não tem tempo, tá? O modo hiperativo, ele é conhecido somente como essa forma. Aí tem o hiperativo afirmativo e o negativo, como eu disse lá na aula, tá? Quando o Agatha crescer, será uma grande romancista. Então, ele tá no futuro do subjuntivo. As frutas são, é uma ação do momento, do agora, presente e de indicativo. O sexto, então, né? No caso, ele está pedindo aqui, eu, o verbo é ter, no pretérito perfeito. Então, meu nome é Frida Kali, tive, pretérito perfeito. No entanto, meu pai é me, o verbo é ajudar, no imperfeito. Lembrando que o imperfeito, ó, sempre tem essa terminação aqui, ava, avas. Então, ajudava. Na época, mas na época, eu não sabia. Ele quer o verbo saber, no imperfeito. Futuro do pretérito, ó, seria. E crescer no perfeito, pretérito perfeito, cresci. Se eu conseguir, o verbo conseguir, no futuro do subjuntivo. E serei no presente de indicativo, futuro do presente. Geralmente, esse futuro é futuro do indicativo, tá? Aí, nesse caso, sétimo quesito, aprendendo para analisar as duas frases que estão usando o mesmo verbo, né? Iguais. Mas, na primeira frase, assumir, tá? Na primeira pessoa do singular, eu, do pretérito perfeito. Na frase dois, ele tá no voz do hiperativo. Ok? E no hiperativo, afirmativo. Então, na frase um, uma pessoa diz que assumiu que será artista. Ou seja, né, lá no passado. O oitavo quesito, tá? E na frase dois, alguém faz um pedido para que outras pessoas decidam se serão ou não artistas. Então, se é um pedido, hiperativo. O nono, vocês vão fazer a produção do caderno. Lembram lá de uma biografia baseada nessa imagem, mas na sua biografia tem que conter esses critérios aqui, ó. O décimo quesito é o segundo quadrinho, então o verbo dissera, ele desejara, né, se assemelha nesse contexto ao dissera, tá? Dentro do contexto, as duas frases estão no mesmo tempo e no mesmo, aliás, é, o verbo está conjugado no mesmo tempo e no mesmo modo. Que aí é subjuntivo. E aí, então, no futuro do pretérito, tá? Então, é, assinale, né, a alternativa em que estão devidamente classificados as formas verbais em destaque. Então, é, nesse caso aqui, a letra B, ó. O primeiro, ele está no pretérito mais que perfeito e o segundo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. O décimo segundo, então, é a letra D. Ele está pedindo que aparece o pretérito mais que perfeito do verbo ser. Então, aqui, ó, fora dos outros não aparece. E, por último, o verbo proceder é o que não se encaixa aqui no contexto. Então, é a letra B. Por quê, ó? Porque foi que aquela criatura não procedera, não procede, enfim, com franqueza, não encaixa, tá? Então, é isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje, né, da parte de correção. E até mais!